Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Elton, mais conhecido como Uel E nesse vídeo aqui pessoal, eu vou estar te ajudando a como eu estou fazendo a missão Para ir lá para o CA2, tá? Lembrando que tem que estar level 700, eu não sei E nunca vi nenhum modo de ir para o CA2 sem que está level 700 Que está level 700, beleza? Massa Quero estar te pedindo pessoal, tu se inscreve no canal, deixa teu like, tá? Para te fortalecendo E quero te pedir pessoal, comenta o vídeo se te ajudou Dá uma comentada no vídeo aí Mesmo se tu já fez, que tu sabe como que funciona Mas tu comenta qualquer coisa aí Que é para engajar o vídeo Quanto mais comentário tiver, mais o YouTube recomenda para outras pessoas, tá? Eu tenho um sonho, o meu sonho é de vez que eu não, cada dia mais crescer, tá? E ele está crescendo de uma forma que eu não estou acreditando Está muito, muito bom Então é isso pessoal Primeiramente pessoal, vocês tem que vir aqui na ilha da prisão, né? Ilha da prisão Vem nessa portinha aqui, ó Aqui onde tem o porto Fala com esse carinha aqui, ó Esse militar aqui, detetive, tá? Fala com ele Ele vai te entregar uma chave Que é essa chave Tu vai lá na... Ô meu Deus, eu coloquei um rádio nesse barquinho Esse chave aqui, tu vai lá na ilha congelada, né? Lá não tem o 88 Acho que é isso Vem aqui, ó Fala com ele, eu só vim aqui, ó Só seguir reto aqui, ó Tá vendo? Ele tá lá, só seguir aqui, ó Na ilha congelada, né? Sei lá como que se diz esse nome Vilarejo congelado, na verdade Vilarejo congelado Eu acho que é isso Vem aqui, ó Vamos lá pro porto E pessoal, lembrando também Eu faço live todos os dias nesse mesmo canal Ó, vem aqui pro porto aqui Vou pro porto aqui pra vocês ficarem cientes de como é que chega lá Vem no porto Vem aqui, ó Chegou aqui O porto subiu aqui Pega a direita aqui, ó Só vim aqui, ó Nesse tune aqui, ó Fala Eu falo aqui Deixa eu pegar esse baú aqui, né? Que baú É dinheiro, rapaz Não posso ver um baú não É pouco mais sério É dinheiro Vem aqui, pessoal Nessa porta aqui Aquela chave que ele te deu É pra abrir essa porta Essa porta tem um NPC Que vai ter que matar ele Deixa eu bugar aqui pra vocês verem, ó Olha aqui, ó Esse NPC aqui, ó Aí se admirar Admiral Ele leva a ser essência Eu tenho que meter a porrada nele Eu não consigo matar Porque eu já matei, tá vendo? Aí o que acontece? Tu mata ele Aí vai ter que voltar lá de novo Na ilha Na ilha Da prisão Lembrando que aqui, pessoal Que vocês Conseguem comprar Comprar a aura, né? O pulo e o jump, né? Que você dá vários pulos Aqui a aura E aqui é esse passo instantâneo, né? Que você É isso aqui, tá vendo? E aqui Esse carinha aqui É pra você ver Ver o A cor dos hacking Que você tem, né? Beleza? Aquilo É... Vamos sair aqui agora Vamos voltar na ilha da prisão A ilha da prisão Fica pra lá de novo, né, pessoal? A ilha da prisão é pra cá Sacaninha esse barquinho aqui Não tem ninguém, ó A ilha da prisão ali, ó Eu quero mandar um salve aqui Pra um inscrito Tá aqui comigo aqui Que é o Ripesouro Ah, tem Ele tem Ele tem Ice Vou mandar um salve Pra o Ripesouro Ele pediu um salve Tá salvado É isso Tamo junto Volta aqui, pessoal, ó Volta aqui de novo Fala com esse carinha aqui, ó Esse carinha Vai te pedir Que tu vai falar Olha Na ilha central Olha só, pronto Toma aqui, ó Falou com o carinha lá Desculpa aí Ele tem ficado mudo, pessoal Aí vem aqui, ó Ele pede Que tu vai na ilha central Tá Vou mandar Na ilha central aqui Vamos aqui pra ilha central Fica aqui na ilha central Vocês vão procurar Vão procurar o O NPC Então vocês podem ir a central Ele fica aqui, ó Aqui, ó Esse carinha aqui, ó Vocês falam com ele Posso levá-lo ao segundo mar Você gostaria de ir Beleza Você não paga nada De graça Vai pro CA2 CA2 Beleza, ó Chegou aqui, ó A ilha 2 aqui Tranquilo A primeira coisa Que vocês vão fazer A emissão Fica aqui, ó Esse carinha aqui, ó A primeira emissão Que vocês vão fazer Essa emissão aqui, ó Pode chegar aqui Pegar a missão pra matar Aqueles carinha ali Aí vem aqui Segue lá, né? Reto Aqui é o famoso café Aqui, ó Vem aqui, ó Vem aqui Passa por aqui Aqui, pessoal Aqui é o famoso café, ó Todo mundo quer chegar aqui Pra ficar no café Pra fazer trade Trocar sua frutinha Arrumar uma fruta melhor, né? Que às vezes você Tá lá no cima Vira uma fruta boa, né? E... E é isso Vem, pessoal Beleza? Tá uma boda aqui, ó Boda louco Pessoal, então O vídeo é esse Quero te pedir Deixa teu like, tá? Mais uma vez Se inscreve no canal, né? Tá sempre pedindo E lembrando a vocês Eu faço live Todos os dias Todos os dias Eu tô em live É a noite É pra... Ajudar as pessoas Tá? Se você... Se você quer... Quer que seu não apareça No próximo vídeo Aí, deixa... Manda um salve aí, tá? Eu... Adiciono você no próximo vídeo Beleza? Então é isso, pessoal Só se para bater O último minuto de vídeo Pra me encerrar Porque o YouTube Ele recomenda mais Quando é o último minuto de vídeo Oito minuto Por isso que eu fui devagarzinho Porque é muito rápido E fácil fazer aquela emissão Então é isso, pessoal Muito obrigado Fica na Paz de Deus É isso, fui